Duas notícias do dia. Contraditoriamente, o povo brasileiro diminuiu o consumo de carne bovina em 2019 e 2020, ao menor patamar histórico medido pela Conab desde 1996. O pico foi em 2006, no governo presidente Lula, onde 42,8 quilos por habitante ano consumido de carne bovina. Neste último ano, 29 quilos. 13,5 quilos a menos por brasileiro em carne bovina, menos proteína animal. E, de outro lado, a notícia do governo Bolsonaro consumindo chicletes. Mais de 2 milhões de reais gastam no ano passado, 50 milhões em biscoito, 15 milhões em leite condensado. O governo teria que consumir mais de 7 mil latas por dia e parece que agora se descobriu que a empresa vendedora do leite condensado está em um pequeno prédio comercial no subsolo aqui em Brasília. 162 reais uma lata de leite condensado. Mais de 15 milhões. O povo brasileiro certamente não concorda em reduzir o consumo de carne bovina ao menor patamar histórico e ver o governo Bolsonaro comprar mais de 15 milhões em leite condensado.